E hoje eu tô aqui pra comentar pra vocês do episódio 9 de Bad Bunny, que deu o que falar. Teve algumas coisas que eu gostei bastante, teve outras coisas que eu não gostei tanto assim. Então, vamos ficar juntos aqui nesse episódio que eu vou contar pra vocês tudo o que eu achei. Vamos ficar juntos nesse vídeo aqui, né, pra contar tudo o que eu achei do episódio. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal, meu nome é Camila. E hoje estamos aqui pra comentar do episódio 9 de Bad Bunny. Bom, esse episódio teve rumos que eu não imaginei que ele ia ter. Aconteceram coisas que eu não imaginava que iam acontecer. Mas, a princípio, foi tudo da forma como tava indo, né, no começo do episódio. A gente viu que foi mesmo o Ai que derrubou a cortina. Eu sabia que tinha sido ele, eu falei pra vocês. Teve duas coisas que eu falei semana passada que se concretizaram. Primeiro, foi o Ai que derrubou a cortina. Segundo, era ele que tava espiando eles no estacionamento e já tava... Ele já tava sabendo o que tava acontecendo. Então, ele fez tudo de caso pensado quando ele foi lá em cima e ouviu a conversa deles e derrubou a cortina. Assim, o Ai não tem como te defender. E depois ainda fez todo um drama. Se eu não te desculpar, eu vou parecer um cara ruim, sei lá, alguma coisa assim que ele falou. Então, a gente viu que ele continuou sendo um chato, boa parte do tempo. E depois a gente teve a parte da Ink e da Pá, que tá se desenvolvendo, tá indo pra algum lugar, né. A gente já tava imaginando, tá com muita cara de que realmente vai pra algum lugar. E eu espero que vá mesmo, eu espero que aconteça alguma coisa. Não fique só nesse... Será que pode acontecer alguma coisa? Nessas coisas sugestivas, assim. Eu acho que realmente... Espero que a gente vá pra algum lugar com as duas. Porque tá sendo bem diferente, assim, de acompanhar, né. Bem bacana de ter um casal de duas garotas como sendo o segundo casal, ao invés de sempre ter vários casais de meninos. Que é o que a gente tem em todos os boys loves tailandeses, né. E o que mais me deixou confusa ou surpresa, melhor dizendo, nesse episódio foi o Korn. Eu não sei, eu acho que a única explicação plausível que eu tenho pro Korn é que ele morreu e foi substituído. Porque... Como assim? A pessoa mudou completamente. A personalidade dele mudou, tipo, total. Eu lembro claramente como ele era uma pessoa brigona. Daí vão dizer, o Korn só era brigão com o povo da arquitetura, então. Porque com o resto das pessoas ele é de boa. Porque assim, ele ficou muito possesso e fez toda aquela briga. Porque o Ai colocou o dedo do meio pra ele. Mas depois ele ficou de boaça quando o menino do outro time alegou que eles tinham ganhado roubando. Ele falou, ah, é só um jogo, não vamos nos estressar. E tentou, tipo, acalmar o Ai. E eu fiquei muito confusa, porque não foi esse o tipo de personagem que foi mostrado desde o começo. Então, assim, não entendi a mudança de personalidade do nada. Mas achei que foi ótimo, porque de personagem chato já basta o Ai, né? Então, assim, pelo menos alguém ali foi evoluído e tal bastante pra achar de boa a situação, pra gostar. Inclusive fazer piadinha, né? Adorei as piadinhas do Korn em relação aos Pat Pran. Mas, assim, não sei. Não entendi, porque do nada o cara ficou uma pessoa completamente diferente. Inclusive, falando no Korn, teve uma cena que eu não tinha, uma coisa que eu não tinha reparado quando eu assisti o episódio. Mas eu vi no Twitter. Eu vou deixar pra vocês uma imagem aqui pra ver se vocês repararam isso também. Que na cena do quarto, quando tá o Pat, o Pran e o Korn, que ele chega lá. Inclusive, né? Faz piadinhas, gestos manuais ali engraçadinhos pra perguntar se os dois já tinham dormido juntos. Inclusive, eles ainda não dormiram juntos. Eu vi que tava um debate aí na internet. O pessoal tentando ver, descobrir se eles já tinham dormido juntos e só não foi mostrado. Ou se eles realmente ainda não tinham. Sim, eles falaram que não. E aí mostra as cores das luzes do quarto. E as luzes se referem às cores da bandeira de cada um deles. Eu vou colocar a imagem pra vocês aqui. Pra vocês verem cada uma delas respectivamente. Eu achei esse tweet. E fiquei bastante surpresa. Porque eu não tinha me ligado na hora ali. Pequenos detalhes, né? Que a gente não percebe, às vezes. E que fazem toda a diferença. Então, eu achei muito legal. Falando de pequenos detalhes, também teve uma coisa que eu adorei nesse episódio. Que foi lá, mas pro final. Quando eles estão conversando o Patio Pran. E aí eles trazem à tona aquele tópico do Minha Esposa. Que é uma coisa que rola muito nos boys loves tailandeses. De um cara chamar o outro de Minha Esposa. E é uma coisa que eu particularmente não gosto. Eu acho meio brega e acho meio errado. Porque às vezes parece que eles estão usando isso pra fazer com que o outro... Menosprezar... Não sei se seria menosprezar. Pra, tipo, diminuir um pouco. Ah, você é a mulher da relação. Eu sou homem. Então, eu sou o dominante da relação. Você é o dominado. Tipo, alguma coisa do tipo, assim. Não sei. Mas, geralmente, essas falas são faladas nesse tipo de contexto. Assim. Pra parecer que um cara tá numa posição maior do que o outro. E eu achei legal como eles trouxeram esse debate à tona. E, no final, eles decidiram se chamar de namorado. Ao invés de ficar falando, né. Minha esposa e tal. Eles vão chamar um ou outro de namorados. Então, assim. Achei que foi legal trazer esse tópico, assim. Dar uma apimentadinha nesse assunto. Então, foram duas coisas que eu achei bacana. Dois pequenos detalhes que eu achei bacana nesse episódio. E aí, depois, a gente teve a segunda. Eu prefiro dividir esse episódio em duas partes. As duas primeiras partes. Que foi, tipo, ok. Condizente com o que a gente tava tendo, né. Até agora. Apesar dessa mudança brusca do cor. E aí, tem os dois últimos episódios. Dois últimos partes do episódio. Que foi um pouco estranho. Assim, foi meio corrido. E eu entendi o porquê. Eu entendi o porquê. Que teve toda aquela dinâmica. Do cara do outro time. Que, do nada, só com uma arma ali, né. O cara, assim, bem louco. Mas, assim. Eu sei que o motivo foi, né. A redenção do Y. Foi a forma como arranjaram, né. De fazer o Y ter a redenção dele. Mas, assim, gente. Eu não fui especialmente fã dessa parte. E eu achei que foi tudo muito corrido. E que eles resolveram a situação do Y, tipo, aqui, assim. Quando, na verdade, eu acho que... Porque, assim, não teve, né. Diálogo e tal. E o Y nunca se desculpou pelo que ele fez. E ficou, tipo, como se fosse de boa. Ele ter exposto o amigo dele daquele jeito. E a única pessoa que pediu desculpa foi o próprio Pram, sabe. O Y nunca pediu desculpas. Tipo, nossa. Me desculpa por ter te exposto na frente de toda a faculdade. Que tava ali presente. Desse jeito, assim. E aí, não. Sempre ficou parecendo que, realmente, quem tava errado era o Pram. O Pram tava errado o tempo todo. Porque ele devia ter confiado no amigo dele. Só que, não. A gente já falou isso no vídeo passado. Não vou entrar de novo nessa história. Mas, assim. Eu achei... Não gostei. Achei que foi, tipo... Ah, porque o Y achou a câmera lá de segurança. E denunciou o cara. Então, ficou tudo bem. Sabe? Mas, assim. Era o mínimo que ele podia fazer. Desculpa, mas na situação atual. O mínimo dos mínimos que ele podia fazer. Assim, nada mais do que a obrigação dele. Era mostrar pra polícia aquele vídeo. Pro Pat não levar a culpa. De uma coisa que era culpa dele. Porque tudo isso foi culpa do Y. O Y que começou. Que foi lá comprar briga esquentadinho. Que aqueles outros. Podia ter simplesmente passado reto e ignorado. Não. Ele foi lá e comprou a briga. E depois, se não fosse o Korn, já tinha dado ruim naquela hora mesmo. E aí, ele comprou a briga. E depois, os caras foram lá. E ele continuou, sabe? Então, assim. Foi o Pat que foi lá e resolveu defender ele. Inclusive, eu não teria ido. Achei que foi muito digno da parte do Pat de ir lá e defender o Y. E no fim, sobrou pra ele. O Pat se ferrou, né? Levou um tiro. Por causa de uma coisa que não tinha nada a ver com ele. Porque ele não tinha feito nada daquilo. Era tudo culpa do Y. Então, por isso que eu falo. O mínimo que ele podia ter feito. Era ter mostrado aquela câmera de segurança pra polícia. Pra tirar essa incriminação do Pat. Que eu achei meio bizarro também. Tipo, primeiro, ele levou aquele tiro. E se jogou no chão e tal. E meu Deus. E aí, depois, era só um arranhão, assim. E aí, depois, ele... Ia preso, assim. Pat, você vai pra cadeia. E os policiais estavam tipo, ah, você vai preso, sabe? Tem que ter toda uma investigação atrás do negócio. Assim, os policiais já estavam querendo enfiar ele atrás das grades. Mas, não sei. Foi tudo muito rápido, sabe? Tudo aconteceu muito rápido. Nessa segunda parte, eu fiquei um pouco confusa. E, no fim, tudo se resolveu também. Oh, tudo lindo. Aí, o Y mandou a coisa... A câmera lá, a imagem de segurança. E aí, todo mundo se amando. Todo mundo feliz. E, uhul. É isso, galera. Enfim. É isso. E aí, agora, acabou, né? As tretas de amigos. Acabou, se resolveu aí no passe de mágica. E aí, agora, nos próximos episódios, a gente provavelmente vai ver a história dos pais, né? Que é o plot mais pesado. Porque, no final, né? Os pais do Pat ouviram a conversa dos dois. E aí, agora vai feder. Porque, agora, eles vão descobrir. Eu espero, né? Que isso se resolva de forma um pouco mais elaborada do que foi a do Y. Porque, assim, a do Y foi resolvida. O cara ficou enchendo o saco 500 mil episódios. E aí, resolveram, assim, duas partes do episódio. Então, eu espero que essa treta dos pais seja bem explicada. Expliquem, né? Por que que tem toda essa rivalidade e tal. Nessa própria cena, também, dos pais do Pat chegando lá no hospital. Deu pra ver que tem muito mais ênfase no pai do Pat. Porque a mãe parecia meio perdida, assim. A gente nem lembra o jeito da cara da mulher. Igual, também não lembro direito a cara do pai do Pran. Mas a mãe do Pran, eu lembro certinho a cara dela. Lembro o pai do Pat, né? Então, pra mim, a treta é com os dois. Depois, eu acho que aconteceu alguma coisa. Eu tô super curiosa pra descobrir qual é essa treta. E vamos ver, né? Por que que levaram essa rivalidade aí tão adiante. Espero que seja legal. Espero que seja um plot bacana. Porque se for uma coisa besta, eu vou ficar bem chateada. Assim, não digo que... Não digo que esse episódio 9 tenha estragado a série pra mim. Porque, obviamente, não. Bad Bunny é um clássico. Assim, é maravilhoso. E a atuação deles é incrível. E eu só tenho elogios pra fazer sobre essa série, de verdade. Mas, essas duas últimas partes, assim, eu achei que foi corrido demais. Eu acho que podiam... Se queria levar pra um lado dramático, assim, de resolver a situação do Ai, Podiam ter feito o Patti. Então, ah, realmente ter levado um tiro de verdade. Realmente ter ficado numa situação delicada. Pra aí o Ai botar a mão na consciência e pensar, Nossa, por minha causa. Porque eu fui muito inconsequente. Essa pessoa tá entre a vida e a morte, sabe? Ah, eu já colocaria um dramalhão, assim, na história. Ao invés de ter essa coisa dele ser preso, que foi bem aleatório, assim. Eu colocaria mais ele ter só levado um tiro, assim. E aí... Ficar uma coisa meio dramática, assim. Ficar, meu Deus, ele pode morrer e tal. Fazer uma cirurgia aqui. E aí o Ai fica, meu Deus, o que eu fiz? Por que que eu sou tão impulsivo? Olha aí, a pessoa inocente vai morrer por minha culpa. E aí, depois, no final, claro, o Patti não morria. Dava tudo certo na cirurgia. Ficava tudo lindo. E aí o Ai tinha esse momento de redenção. De ele realmente pedir desculpas e tal. E reavaliar todas as coisas. O que não aconteceu. Então, eu fiquei, assim. Ainda não gosto do Ai. Não vai me descer. Vamos ver o que vai acontecer mais pra frente. Mas, assim, eu achei que foi meio ruim. Ele não ter se desculpado, sabe? De, tipo, parecer que ele fez aquele favor ali. E pronto, apaga todas as coisas chatas que ele fez. Especialmente... Especialmente a cena de ter derrubado. Eu não vou engolir aquilo ali, gente. Deve ter derrubado aquela cortina daquele jeito. Exposto os dois. Mas, ainda bem que todo mundo foi super legal, né? E super apoiou eles. Mas, assim, bem chatos. Se colocando no lugar dos dois é uma coisa muito invasiva. Então, eu realmente não curti. E fiquei chateada que não houve essa redenção do personagem. Mas, enfim, né? Acho que é isso, gente. Acho que era o que eu tinha pra comentar desse episódio. Infelizmente, a gente não tem episódio novo essa semana. A gente vai ficar órfão de todas as séries da GMMTV. Eu achei um absurdo. Porque nunca aconteceu de eu estar assistindo três séries da GMMTV ao mesmo tempo. Agora que eu tô assistindo três ao mesmo tempo, as três não vai ter episódio essa semana. Por causa do ano novo. Então, a gente só se vê na outra semana. Só vai ter Bad Bunny na próxima sexta da outra semana. Já, né? Já em janeiro. Mas, tudo bem. E a gente espera que... Vamos esperar, então. E aí eu volto com mais vídeo. Não vai ser na próxima semana. Acho que vai ser na outra. Enfim, gente. Em algum momento eu apareço aqui com mais vídeo de Bad Bunny. Vamos sofrer aqui juntos. Esperando o próximo episódio. Então, já vou ficando por aqui, então. Um super beijo. E a gente se vê no próximo vídeo.